Uma ação da milícia da Imaculada voltada para crianças pretende levar desenhos e cartas dos pequenos para o Papa Francisco durante a primeira jornada mundial das crianças. E quem traz essas informações para a gente agora ao vivo é o repórter Alan Ribeiro, direto de São Paulo. Boa noite, Alan. Explica para a gente como é que essa criançada pode participar. Boa noite, Casey. Boa noite a todos que nos acompanham. Então, imagina aí essas crianças terem as cartas lidas pelo Papa Francisco. É algo assim inimaginável. Mas vamos reforçar que nos dias 25 e 26 de maio deste ano vai ser realizado lá em Roma, na Itália, a primeira edição da Jornada Mundial das Crianças. Justamente depois do questionamento de um pequeno ao Papa Francisco, o Vaticano decidiu então fazer esse evento dedicado às crianças. Em vista desse evento, a milícia da Imaculada está lançando uma ação Cartas para Francisco. E aí elas vão reunir aí as crianças que poderão expressar os seus sentimentos por meio dos desenhos e cartas que serão entregues justamente ao Santo Padre durante essa primeira jornada mundial das crianças. E qual que é o objetivo dessa iniciativa? É levar um pouco do carinho das crianças brasileiras e da milícia da Imaculada ao Santo Padre. E para participar, bem simples, as crianças devem enviar suas correspondências pelos correios para o endereço que está aparecendo aqui na tela. É importante frisar que não adianta enviar por outros canais, por exemplo, WhatsApp, e-mail, pelas redes sociais, só serão aceitas as cartas que forem enviadas via correio. O tema do desenho é livre, também das cartas não há uma temática específica, e o desenho ou a carta escrita deverão ser feitos em uma única folha de papel branco, A4, e devem ser identificadas com o nome, o sobrenome e a cidade no rodapé da folha. As crianças que enviarem suas correspondências estarão aí concorrendo a uma linda imagem de gesso de Nossa Senhora. Lembrando que as correspondências devem chegar à milícia da Imaculada até o dia 22 de abril. Está bem pertinho, Casey. Então, quem está em casa aí tem que correr, as crianças têm que fazer aí os desenhos, as cartas, e já colocar no correio para que dia 22 chegue até a milícia e eles possam encaminhar essas cartas nessa Jornada Mundial das Crianças. Eu volto com você aí no estúdio, Casey. Que legal, Alan. E os pais também incentivarem as crianças a participar desse momento tão legal. Pensa, uma carta, chegar até o Papa Francisco. O endereço está aparecendo aí na tela, viu? Estrada Morro Grande, 870, bairro do Sfinco, Riacho Grande, São Bernardo do Campo, São Paulo. Aí tem o CEP também aí, viu? Então, é só mandar a carta que vai chegar lá e tomara que seja escolhida. E a gente quer mostrar aqui também, né, Alan? Exatamente, Casey. É a oportunidade também para que muitas crianças possam estar envolvidas nessa jornada que vai acontecer lá em Roma. A gente sabe que não dá para todo mundo ir, por isso, essa é uma iniciativa muito boa para ter um pedacinho do Brasil nessa Jornada Mundial das Crianças. Com certeza. Com certeza.